Então, no meio que eles estão, more comigo, querido Deus, para que estão nos céus, a Tua Palavra, Senhor, ela é viva, ela é mais penetrante, Senhor, que a espada alguma de dois rubens. E estas crianças, Senhor, compreendem a Tua Palavra, e elas entendem, Senhor, e sentem e percebem a Tua presença, Senhor, porque o Teu Espírito Santo é real, e Ele habita e está entre nós na Santa árvore. Estas crianças, Senhor, também foram compradas pelo Teu sangue na cruz do Calvário, e nós queremos Te pedir, Senhor, guarda as nossas crianças, da influência maligna, Senhor, de toda a ideologia do inferno que querem roubar das nossas crianças, a identidade que Tu plantaste em cada uma delas, Senhor. Ah, Deus, coloca, Senhor, da mente, nas nossas crianças, a verdadeira identidade que Tu plantaste no DNA de cada uma, Senhor. Usa a vida destas crianças para a glória do Teu nome, nós profetizamos nesta tarde, que serão homens e mulheres de Deus. Amém. 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 Go tw Serão instrumentos para que outras vidas cheguem à Tua presença. Tu podes, Senhor, nesta base, visitar estas crianças, batizando com o Espírito Santo. Tu podes curar, Senhor. Se houver uma criança que é enferma, Tu podes curar porque a Tua presença é real. Cada manhã, Senhor, anúncio, Tu estás no nosso meio, Senhor, porque Tu compraste cada pequenino deste Senhor, né? E Tu já escreveste no Teu livro um plano, um projeto para cada um deles, Senhor. Aqui sairão dirigidos de ciclo de oração e levantarão aqui, Senhor, ombreiros da Tua casa. Que serão ousados, Senhor, para a glória do Teu nome. Aqui está uma geração, Senhor, que Tu vai usar para a glória do Teu nome. E nós te pedimos, lindamente, destas crianças. Afasta, Senhor, a influência, a paz, Senhor, o pensamento contrário. Ah, Senhor, guarda as nossas crianças, o homem que queira pisar destas crianças. Aleluia, glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, guarda as nossas crianças. Aleluia, glória do Teu nome. A glória do Teu nome. A glória do Teu nome. A glória do Teu nome. Amém. Amém. Que através de Deus, Senhor, a salvação chega a casa. Completa a obra. Deus, que Tu tem começado. No meio desta geração. Levanta crianças que amem a Tua palavra. Que amem o caminho da oração. E que possam ouvir a Tua voz como Samuel, Senhor Porque Tu ainda fala com criança da terra Tu ainda batiza com o Espírito Santo Tu ainda te revelas na terra Porque a Tua palavra Tu garante que tudo é muda, Senhor Arranca, Senhor, toda influência maligna Ó Deus, purifica cada criança que está aqui, Senhor E traz ela para mais preguiante Para que conheçam o doce caminho da oração E o amor pela Tua palavra Nós te pedimos nesta tarde, Senhor Guarda cada um E dá sabedoria aos Seus pais, Senhor Para criá-los No demor da Tua palavra Nós te oramos nesta tarde Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Amém 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 Amém